Bom, no primeiro bloco, sempre a gente tem que saber aí, colocar a par, né? A notícia policial, saber o que aconteceu, meu amigo. E pra isso, ele, o repórter policial, tá aqui o Henrique Neto. Sombra e água fresca ou não? Foi pancadaria, tiro e bomba? Pancadaria, tiro e bomba e teve até arma, mas teve prisão também. Bem, começando pelo sábado, nós tivemos a prisão daquele comerciante de 42 anos que está sendo apontado como responsável por um tiro que teria sido supostamente em direção ao árbitro de futebol. Esse assunto rendeu muito na semana que passou, mas no sábado foi então feita aí a prisão, cumprida mais precisamente, a prisão preventiva. Isso quer dizer que o empresário de 42 anos, que era patrocinador de um time de futebol e está sendo apontado como responsável por aquele tiro que foi disparado ali em frente ao ginásio municipal de esporte, supostamente contra o árbitro, ele vai cumprir até o julgamento, tá? A prisão dele ocorreu no sábado pela prática dos crimes. Porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio por motivo torpe. Então, ele está preso preventivamente, isso quer dizer que tem uma diferença da temporária para a preventiva e eu gostaria de esclarecer aos nossos amigos, porque a prisão temporária tem um determinado tempo, 30 dias. Se chegar a 30 dias, não concluir, não tiver julgamento, ele vai para a liberdade e aguarda em liberdade. Ou então é prorrogada essa prisão por mais 30 ou então transformada em preventiva. Mas ele já foi direto para a preventiva e está preso na penitenciária média, para onde foi encaminhado aqui em Três Lagoas. Por ele contar aí com o ensino médio, foi direto para a penitenciária de segurança média de Três Lagoas e agora deverá aguardar até o julgamento. Preventiva vai dizer que ele aguarda aí até o julgamento, quando então o Ministério Público fará ali sua denúncia e o judiciário tomará as providências com relação a esse fato. A tentativa de homicídio e ainda porte ilegal, porte irregular de arma de fogo. Ele não tinha porte, certamente aí incorreu em crime. O disparo na via pública em direção. E o árbitro deu aí como tentativa de homicídio. E só lembrando que isso aí foi feito rapidamente. A justiça, a polícia apurou os fatos, mandou para a justiça e foi feito então o pedido da prisão preventiva. O advogado desse homem, desse empresário de 42 anos, deverá também se pronunciar durante esta semana para dar a versão dele, dizer o que realmente pode ter acontecido. Já que nós ouvimos na semana passada o árbitro de futebol contando todo o relato e dizendo que tem a intenção, inclusive, de abandonar a profissão de árbitro de futebol por conta de estar sofrendo ele muito medo e sua família também com muito receio aí de acontecer algo pior. Certíssimo, Israel. Volto com você. Tchau, tchau.